e fala aí galerinha seja bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje mano hoje eu vou mostrar para vocês que é um possível bug que ele estava me falando sobre como você pode ter um rosto invisível né com essa face aqui que ela tava bugado no roblox e quando você equipava ela você ficava sem rosto sabe um rosto meio que invisível vamos dizer então hoje eu vou testar lá e vou comprar vamos testar vamos ver se vai funcionar mesmo né então vamos lá essa esse rosto que eu vou deixar embaixo na descrição quem quiser comprar pode comprar e se você não tem 10 robux mano faz o seguinte entra no meu discord que eu vou deixar embaixo na descrição também eu vou deixar embaixo no filme no comentário fixado de qualquer forma você entra no meu discord lá sempre tem sorteio de 20 robux aí você pode pegar 10 e prestar 10 do seu amigo e aí vocês podem ganhar tá ligado mas enfim vamos comprar aqui pronto comprei agora eles estão falando que tem que equipar com qualquer outra coisa menos que seja essa cabeça aqui porque não apareceu rosto nessa cabeça né então vamos aqui e vamos em avatar pronto vamos testar mano eu vou equipar qualquer masquinha que seja aleatória que tenha um rosto tipo isso aqui pronto agora vamos testar deixa eu ver já carregar aqui porque o roblox tá lento atualmente hein muito lento mesmo enfim vamos começar a pegar aqui rosto e vamos equipar este rosto aqui e pronto mano olha só eu equipei aqui com esse rosto e realmente tá bugado cara não faço mini vender porque isso só sei que tá literalmente bugado velho só fica sem rosto em tudo que é canto olha só mano que da hora você que ainda tem um rosto que você goste assim você pode usar isso para vamos dizer você não tem um rosto que você gosta e tal aí você usa isso e é gg mano só custar 10 robux e provavelmente como eles estavam dizendo esse bug aqui talvez ele vai ser tipo retirado mas apenas as pessoas que tem tipo ah eu fiz uma skin aqui ó com o rosto aqui tá ligado aí faço o que agora vem aqui e aí eu coloco a um rostinho tipo eu eu queria uma skin com esse rosto aí quando eles tiram um bug talvez a gente vai continuar se você equipar essa skin aqui tipo uma skin aqui que você guardou talvez você continue sem rosto entendeu então esse aqui é meio que um bug que a gente vai tentar aproveitar dele pra que depois quando eles forem consertar a gente ficasse com uma coisa meio que única especial pra gente entendeu então é isso mano tudo que eu queria mostrar pra vocês era isso e também queria explicar uma coisa aí galera no vídeo passado tinha muita gente falando muita coisa ruim de mim falando que eu destruí o canal da menina e algo do tipo tá ligado é eu acabei vendo os comentários ontem tava respondendo quase muita gente aí que tava sei lá me criticando de fato e mano existe eu não sei como dizer pra vocês mas existe algumas pessoas aí que estavam comentando sem assistir o vídeo de fato entendeu então eles só veram meu postagem lá na comunidade que eu falei que deu algo errado e eu fui lá desculpei desculpei pra menina e eles acabaram só pegando aquilo não assistiram o vídeo fora lá e começaram a criticar eu tá ligado eu sei que são uma parte que não são menos inscritos só comentaram lá e tal mas mano eu quero que todo mundo entenda que isso acontece tá não é que todo mundo gosta de mim e essas pessoas que não gostam de mim mano eles fazem isso para que eles invertem os inscritos meus a serem não inscritos tá ligado então tem pessoas aí que tá falando ah sei lá o que que me decepcionei menos um inscrito sendo que a pessoa já é não é minha inscrita tá ligado todas as pessoas que comentaram lá eu vi no no estúdio do do youtube eu fui lá e verifiquei e não era inscritos cara tipo os caras só falavam assim menos um inscrito porque só pra só pra falar pros outros se inscreverem entendeu mas o assunto é o seguinte eu tinha errado com a menina sim todo mundo erra todo mundo sabe que é mas sempre minha intenção foi ajudar só os outros tá ligado e como minha atenção foi ajudar a menina que ela não tinha nada a ver e eu me senti culpado na hora então fui lá e divulguei o canal dela para todo mundo para se inscreverem lá não é para dar hate a primeira vez eu falei para vocês não fazerem nada aliás eu falei para não darem hate mas tinha gente que foi lá e deu hate mesmo assim então eu fiz um outro vídeo falei para vocês não darem hate se inscreve lá porque a menina ajudou a gente então quem entendeu errado mano eu tô explicando aqui nesse vídeo mas de qualquer forma aí mano ah e talvez tinha gente que não entendeu também que eu não tô falando do vídeo da menina que fez um um vídeo fake dizendo que ganha robux grátis não é desse vídeo que tô falando aquela menina ela fez um vídeo foi deletado aquilo lá não foi minha culpa mano porque ela fez algo errado não me desculperam aquela menina não não fiz nada de errado para ela então eu tô falando é deste vídeo aqui mano que é reabrindo o caso do dominos que é o do scammer e tal entendeu então aqui nesse vídeo aqui tinha uma menina que ela postou o vídeo do scammer e eu achei que ela tava apoiando ele mas ela não tava apoiando ele entendeu então aí depois disso eu descobri que ela não tava apoiando ele que ela postou o vídeo para exatamente expor ele do mesmo jeito que eu fiz e depois eu me desculpei dela entendeu então foi deste vídeo aqui mano entendeu deste vídeo aqui não foi da vídeo da menina que pegou sei lá 200k de views aquele lá naquele lá não tem nada a ver entendeu e a postagem aliás foi essa postagem aqui mano foi essa postagem aqui ó privei o vídeo pois eu estava errado a menina não tinha nada a ver com o scammer não vou lá para dar hate nem denunciar ela tô fazendo outro vídeo explicando a situação pessoal não tô falando do vídeo da menina de 200k aquela menina lá que adiu vandia sei lá o que aquela menina que eu colocou o script aqui lá lá eu não tenho nada a ver tá bom então esse aqui foi do vídeo que eu fiz anteriormente é o bem vídeo anterior eu já excluí o comentário do cara porque ele tava falando muita muita merda mas ali o cara tinha colocado aqui muita coisa falando que sei lá o que ferrei com a vida da menina sei lá o que mas eu vou mostrar para vocês mano que eu não ferrei com a vida de ninguém ó coloquei o perfil do scammer aqui e coloquei o canal da menina e falei obrigado pelo vídeo se você vir aqui eu acredito que ela já tem mais inscritos e ela deletou os vídeos provavelmente porque tinha gente que não entendeu que não é para dar hate porque eu não insisti em dar hate em ninguém mano mas tem muita gente aí que não entende e não sabe o que que é o certo e o que é errado as pessoas só querem acabar com a vida dos outros então mano tá aí eu não tenho culpa de nada já me desculpei já divulguei o canal dela falei para se inscrever nela e ela já apagou tudo não sei o que que aconteceu com ela mas ela já apagou tudo provavelmente por causa dos comentários tá bom porque até eu mesmo recebi comentário de hate porque eu coloquei o negócio dela né o canal dela mas isso não tem nada a ver enfim mano espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo falou valeu e tchau tchau